E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje pessoal eu vou trazer a primeira parte de um mega tutorial sobre o modo multiplayer do jogo Sunset Overdrive Galera, sim, muitas pessoas querem saber como é que tá funcionando o multiplayer, foi muito prometido uma experiência diferente E realmente eles entregaram uma experiência completamente diferente com o multiplayer desse jogo Tanto que pra mostrar tudo que é possível eu vou precisar de mais do que um vídeo, talvez até mais do que dois pessoal Bom, a primeira de tudo, como que você entra no multiplayer? A partir de uma certa missão no jogo vai liberar no seu radar a seguinte marcação Este rostinho amarelo aqui, o nome dele é Esquadrão do Caos É só você marcar ele, certo? Eu deixei aqui pertinho, eu queria... não, não, tá errado, eu não quero ler Eu quero aqui, ó, demorou então Já coloquei a marcação ali no Esquadrão do Caos, vamos lá fazer o início Então você vai chegar ali naquela bodega, naquela maquininha muito louca, que vocês vão ver que é uma maquininha que fica ali no canto Só chegar nela, apertar o Y e aí você vai abrir o menuzinho do multiplayer Você coloca em qual mapa que você quer jogar, em qual sequência de mapa Tem velho distrito, pequena Tóquio, distrito portuário, centro da cidade, todas as áreas, whatever Eu vou deixar velho distrito industrial, porque eu já joguei e eu conheço E a gente vai dar buscar E ele vai ficar buscando um jogo ali no canto inferior direito, ele vai mostrar O que você pode fazer é fechar e ficar brincando enquanto ele procura ali, velho Fazendo pontinhos, juntando combo, matando inimigos, whatever, tá pessoal? Galera, tá um multiplayer realmente bem diferenciado e bem bacana Vocês vão ver a hora que começar... Ué, eu passei pelo overcharge e não consegui pegar? Que merda, será que é porque tá no loading? Ah, consegui, beleza Então pessoal, é muito divertido o multiplayer e é muito diferente Só pra explicar pra vocês o conceito São uma série de minigames, uns vários minigames, tá? E esses minigames vão te dando pontuação e bônus Pra você enfrentar o desafio final, que é o modo horda E a partida inteira é uma competição entre você e os caras que forem jogar com você Então por exemplo, já começou, eu ia cortar pra achar, mas eu comecei explicando e já deu Então pessoal, vão ser vários minigames E no final de todos esses minigames Aliás, no final de cada minigame você vai ter que fazer uma votação E no final de todos eles vai ter o modo horda E o modo horda é muito difícil Então você precisa do bônus que esses minigames vão dar Todo início de minigame vai ter uma votação Pra escolher qual minigame que você quer Tem o mais difícil, tem o mais fácil Então vamos começar, ó Começou aqui já Deixa eu ver se a gente tem que chegar aqui em algum lugar Opa, eu já entrei numa partida já rolando? É sério isso? Caraca, como assim, velho? Acho que eu já cheguei numa partida rodando aqui, ó Eu tenho que coletar pontos Como é que coleta pontos? Eu não sei Ah, caraca, olha, tem os pontos aqui na linha, velho Como assim? Que brisa Caralho, esse aqui eu nunca joguei, velho Coincidentemente peguei um desses que eu nunca vi, né? Vai entender Deixa eu pegar aqui então e vamos coletar os pontos Talvez eu não sei se isso aqui é só pra, tipo, um lobby de espera Deixa eu ver se já tem pro lacar Caraca, não, já tá no finalzinho já Que loucura, velho Eu entrei numa partida já muito na frente, mano Que estranho Caraca, que brisa Tá estranho isso aqui Vamos ver como é que vai ser Deixa eu coletar aqui os pontos aqui em cima Tá, já tô coletando bastante pontos aqui E, pessoal Então, todos os minigames no final das contas tem um placar E isso é, tipo, não deixa de ser uma disputa, sabe? Então você vai estar disputando com o pessoal que tá jogando também Ih, caralho, me ferrei O cara já pegou tudo Ih, caraca, tem um monte de pontos aqui embaixo Que beleza, né? Então, é uma disputa Então tá todo mundo tentando, no caso, ganhar mais pontos Também, ao mesmo tempo, é cooperativo Porque é a gente contra os monstros Então é isso que deixa o multiplayer muito frenético, tá ligado? Você tem que ajudar seus amigos Porque senão você perde Mas você tem que ganhar também, tá ligado? É muito bizarro, mano Vamos ver aqui se vai acontecer como é que vai ser Nossa, o pessoal já tá com muita morte Eu quero ver só se vai ter aí Algumas partidas, né? Provavelmente eu entrei num lobby que já tava na metade Faltando uma pessoa Vai reiniciar e depois Nossa, né? Já tão sempre cheio de caos, velho Agora já vai ir direto pro modo order Então, beleza Então vamos fazer o seguinte Nesse vídeo aqui eu já expliquei Eu não peguei nenhum dos minigames, né? Vamos ver Ah, não peguei nenhum dos minigames Já tá indo direto pra etapa final Mas pelo menos deu pra explicar Eu dei uma pincelada por cima Qualquer dia eu vou gravar a gameplays do multiplayer Então agora tá no modo order Já o pessoal ganhou o bônus que tinha que ganhar E agora vamos ver o que vai acontecer Beleza, pessoal? Deixa eu me posicionar aqui A primeira order é bem fácil Então dá pra usar a minha arma mais fraca Que é essa arma de discos aqui, ó Deixa eu só sair dali Beleza, ó É, já ficou de noite Então realmente estamos indo para o modo order Defesa noturna, né? Que chama Vamos tentar já dar uma sova nos caras Antes deles avançarem muito aqui Caraca, só porque eu falei Eles já avançaram pra caramba, né? Deixa eu dar uma canseira aqui na porrada deles Vamos lá Vamos se jogar pra cima dos caras ali E mandar tiro e bomba Tiro, porrada e bomba, rapaz A primeira order é muito fácil É só esses carinhas mais fraquinhos aqui Então dá pra se jogar em cima deles Na base da porrada e do tiro loucamente, né? Bom, pessoal Então como eu falei Esse aqui é só um modo pra explicar pra vocês Como funciona o modo multiplayer Então vão ser uma série de minigames Tipo esse que eu tava jogando agora Competitivos e tal E no final Você vai acabar nesse modo defesa noturna Que é a alma do negócio, né? Que é a parte principal aí da bagaça Que é o que você vai Tudo que você fizer no modo multiplayer Vai ser pra chegar aqui com mais vantagens E conseguir ganhar, né? Lembrando que é cooperativo sempre É cooperativo Competitivo Quem for melhor Ganha mais pontos Ih, caralho Não quero mais de superfluça não Que era só sucesso Sucesso Vamos lá Vamos matar o máximo que der Depois eu acho que eu vou ter que descer Bom, a ordem tá tranquila O pessoal tá todo aqui Então tá dando pra controlar Sem dificuldade, mano Deixa eu dar umas mortais aqui Pra matar uns caras Uou Tem outro ali Aquele ali acho que explode Não é não Demorou A gente já foi direto pro modo order Que é o principal de tudo, tá, galera? Então não sei Se não perderam muita coisa Mas eu vou trazer alguns gameplays aí Depois Aleatórios Jogando Treinando com o nosso super personagem Aí, maneiraço Caralho Tá cruel aqui o bagulho, hein, mano? Vamos pular por aqui E esse modo order A gente não pode deixar eles chegarem Eles derrubam essa barricada E chegam aqui, ó Se eles chegarem aqui A gente perde Eles tem que bater um pouquinho também, né? Aquilo ali tem uma vida Mas a gente não pode deixar eles Chegarem nem perto De quebrar aquilo ali E por enquanto tá fácil Vocês tão vendo É só esses pequenininhos erram ela Daqui a pouco o bagulho Começa a ficar louco, mano Vocês vão ver quando começar A chegar os grandão Ih, já chegou o primeiro grandão ali, ó Já nem falei Já chegou já Vamos então lá, ó Aqui pra pegar esse grandão Eu tenho umas armas melhores Aqui do Cursed Disco Uma delas é esse compensador flamejante Aqui, ó Que ele deixa o cara em chamas E aí depois eu tenho que usar essa aqui Que é a arma que eu consigo dar dano nele Dar mais dano nele Torcer pra alguém aqui congelar, velho Pior que eu acho que ninguém do meu time congela Caraca Demorou Demorou, vamos lá Capricha, Patifildo Beleza Caiu Bora pro próximo grandão ali Eita, porra Acho que esse grandão Eu vou destruir na minha máquina De ursinho de peluças, velho Ela é zica Essa arma que eu tenho aqui, ó Ih, caralho Os caras passaram Olha Ferrou Nossa Destrói todo mundo aqui, velho Caraca Preciso chegar fazendo a limpa aqui, mano Beleza Acho que tudo é pra fazer uma limpa legal aqui Porra Tem atão atacando meus tonéis Como assim? Beleza Ursinho neles Tranquilo Cadê? Eita, porra De destruir uma barricada, mano Vai dar bosta isso aqui Eu acho que vai dar ruim, hein Deixa eu pegar aqui Kiká E ficar aqui infernizando esse grandão aqui Que ele é zica pra caralho Esse maluco aqui, mano Ele é o mais chato que tem Um hit desse cara aí quase me leva, mano Demorou Vamos pra cá, ó Aí, morreu Tranquilo Ih, mas tem outro ali, caraca Como assim, velho? Ferrou Nossa Olha que inferno que tá isso aqui, rapaz Vou usar meus ursinhos pra destruir eles Mas eu tenho que atacar o grandão também, mano Nossa senhora O bagulho tá louco aqui, tio Caraca Demorou Vamos arrebentar todo mundo nessa porradaria aqui, rapaz Moram 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 Beleza Todos caindo Ih, acabou minha arma de ursinho Bosta Deixa eu usar o meu arpão Esse meu arpão é bom Que ele joga uma poça de De overcharge E gruda gente nele, tá ligado? Gruda gente não, né? Eles Os bichos são atraídos pelo Pelo energético louco aí Dos paranauê E Caraca, velho O bagulho tá muito louco, mano Tá muito treta, velho Os caras tão chegando Da última vez que eu joguei Um dos caras Tinha uma arma de congelar É muito boa essa arma Sério Eu vou ter que comprar ela Porque faz falta Não ter uma arma de congelar aqui Pra congelar os grandões Deixa eu trocar de arma por enquanto Pegar um pouquinho da espingarda Que ela é boa também Pra matar a horda Eita Ai, 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 ai Beleza Completamos mais uma leva Mas vai ter outra Ah, ele tem vida Vamos tentar pegar essa vida aqui Esses bônus Tranquilo Ali, ó Tem filha da puta ali, rapaz Nossa Vamos pra cima, velho Demorou Nossa senhora Tô conseguindo fazer uma lavada Aqui nos malucos, mano Segura Segura, rapaziada Caraca O bagulho é muito insano, né, velho Caraca, ó Tem o grandão O grandão é zica O grandão é zica O grandão chegou, fodeu Tem que arrebentar ele no tiro Vamos ver se a gente consegue Beleza Sobrou minha toaleta agora Pô, tem outro grandão Passando lá por trás, mano Caraca Acho que eu tô com bomba do urso Ai, ai Cadê? Beleza Aqui tem chão Pra eu seguir Vamos explodir Beleza Explodiu todos ali Top Deixa eu fazer uma rodadinha aqui Ai, caraca Boa Caiu também Demorou Vamos pra cá agora, ó Nossa Vamos arrebentando tudo Tem inimigo que sou a porra aqui, rapaz Calma Tem munição aqui no chão Pega a munição Desgrama Você tá pegando a munição Que beleza Nossa senhora, mano Os bichos tão passando na febre aqui Eita, porra Olha o grandão ali Vamos exterminar todos O que a gente conseguiu aqui, ó Sem deixar eles passarem por essa portinha aqui Que é o melhor que eu faço Nossa senhora Morri Caraca Morri, velho Tá uma treta Mas tudo bem A gente já vai voltar Já a renascer ali Ó, a renascer direto da tumba Um zumbi, rapaz Louco Estão pegando o nosso tonel Fudeu Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui Não, beleza Alguém pediu Tranquilo Vamos pra cima, velho Ficar aqui no chão é mó vacilo Cadê o ursinho? O ursinho tá sem tiro ainda Ferrou, mano Ih, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou porque chegou grandão no tonel A gente não vai conseguir parar eles não Ó, vamos perder Puta, que merda, mano Não é possível isso Morreu, morreu Puta, merda Não deu pra segurar Mentira Ih, matei outro grandão ali, ó Cadê o outro grandão? Não, morreu Ganhamos Caralho Ganhamos, moleque Aí sim, porra Nossa, foi foda, moleque Vou, terminei em sexto Porque também eu não consegui Participar de todos os minigames Talvez eu tivesse pontuado mais Mas eu acho que isso aqui Mostra pra vocês Eu ainda passei uma porrada de cara Isso aqui mostra pra vocês Como que tá funcionando O multiplayer do jogo Então é uma sequência de minigames Variados Que nem aquele primeiro que eu tive Chegando nessa etapa final Você, todos os bônus Que você pegou nesse multiplayer Você utiliza aqui Nesse modo de jogo É bem interessante É bem legal O multiplayer tá bem diferente De tudo que você já viu Aí ó Depois a gente ganha ainda Pacote bônus E no final Quanto mais pontos você fizer Melhor Porque aí você ganha Alguns itens extras Em uma roleta Muito fodona aí Mas pra você ganhar esses aí Você tem que fazer todos os objetivos Ó, o caso vai multiplicar Por vezes seis Tá ligado? É absurdo, ó Tipo, 106 mil Se eu fizer 41 milhão de pontos Eu libero todos aqueles equipamentos E como eu só fiz pouquinho ponto Ó, eu liberei dois equipamentos Ali eu precisava ter feito pelo menos 5 milhões Pra valer a pena Mas enfim Já deu pra ganhar um itenzinho ali Deu pra ganhar dinheiro Enfim É assim que funciona O multiplayer do Sunset Overdrive Espero que vocês tenham gostado Eu estou gostando pra caramba do jogo Eu tô jogando pra caramba Eu achei realmente bem divertido E se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo Deixando o joinha Favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Mande pros seus amigos Sunset Overdrive Tá aí, tá muito legal E quer comprar ele? Loja é virtual O link tá aí na descrição Pessoal, muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Um abraço Tupatífia Até a próxima E valeu!